Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quem já é inscrito e quem tá chegando agora, todo mundo, seja bem-vindo ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu sou Ana Marcondes, fui comissária de bordo há alguns aninhos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, então eu ajudo vocês a tirar as dúvidas, esclarecer todas as dúvidas pra saber como é que é essa profissão louca! E maravilhosa também, né gente? Então como eu já tinha falado antes, eu vou começar a reunir todas as perguntas de vocês, que eu tenho muitas perguntas que eu recebo por e-mail, por Instagram, por YouTube, e vou começar a fazer as mais frequentes, as mais comuns, eu vou gravar os videozinhos baseados em nossas perguntas, porque aí todo mundo é respondido junto, e aí fica gravado aqui pra vocês sempre virem conferir. Se não é inscrito, se inscreve no canal pra receber os vídeos semanais, não só de comissária, mas da minha vida nos Estados Unidos, vídeos de beleza, tudo que eu sei que eu quero dividir com vocês, porque eu adoro dividir as coisas, gente, então o que eu puder dividir, eu vou dividir, então seja inscrito no meu canal pra você saber tudo o que tá acontecendo. Então pro vídeo de hoje eu reuni algumas dúvidas referentes à estética, muitas coisas que parecem simples, parecem tipo normais, que as pessoas falam, ah, isso daí é normal, não vou nem perguntar, mas tem muita gente que tem dúvida e fala, pô, não sei quem é uma pergunta boa, mas eu tô com uma dúvida, você me ajuda? E tem muita gente com a mesma dúvida, então vamos esclarecer algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a barba, meninos. Muitos me perguntam sobre a barba, tem meninos que gostam de barba, querem ficar com barba e ficam apavorados em pensar em tirar barba. Não, Deus, por favor, não! Então não se preocupem mais, não fiquem receosos, não tenham medo, porque agora já está liberado na maioria das companhias aéreas você usar barba. Na Latam, por exemplo, eu tenho certeza que eu trabalhei lá, pode usar barba sim. Claro que bem aparada, bonita, feita, não vai fazer, né, um bigodão, um cabanhado. Ai, que a costeleta também quer já, já, né, já é bagunçar a coisa toda. Então não esqueçam que o comissário sempre tem que passar aquela imagem de limpinho, bem criado, aquele tipo criadinho bela-avó, sabe? Então pode usar barba sim, desde que a paradinha é bonitinha, tá bom, meus amores? Fiquem tranquilos. Aparelho nos dentes, Ana, morro de medo, meu Deus, eu estou usando aparelho, não posso ser comissário. Da onde você tirou isso? Você, claro que você pode ser comissário. Por que não, gente? O que o aparelho vai influenciar no seu desempenho como agente de segurança, ou num bom atendimento? Isso não quer dizer nada. Você pode sim ter aparelho nos dentes. Agora, se você está preocupado esteticamente, porque você com o aparelho não é tão bonito, ou você acha que você não é tão apresentável com o aparelho, aí já é outros 500. Aí é um problema de autoestima seu, né, colega? Então, por favor, vamos trabalhar esse problema aí. Se você acha melhor, não vá nas entrevistas de aparelho, tá? Ninguém vai perguntar se você usa aparelho. Mas você pode, talvez, não ir na entrevista de aparelho, mas depois você pode usar aparelho, que não é proibido, não. Você pode usar sim, tá bom? Outra dúvida, que é uma questão bem delicada. Então, assim, já vou esclarecer. Eu sei que é meio óbvio, mas eu tenho que esclarecer, porque esse vídeo vai ficar na internet, vai ficar público, e vai ficar muitos anos ainda no canal. Então, eu tenho que esclarecer, gente, pelo amor de Deus, não é questão de preconceito, não é nada. Eu só estou tirando dúvida, tá? Eu tenho muitas pessoas negras me perguntando se podem ter negros na aviação. Tipo, jura? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei aonde vocês estão lendo que não pode negro na aviação, que não tem negro na aviação. Aviação é uma mistura que vocês não têm ideia. É credos, é raças, é orientação sexual, é cores, é tudo. Eu sempre falo e repito nos meus vídeos, o comissário, ele é um agente de segurança. A sua cor, o seu aparelho, não vai influenciar. Tudo bem, a gente tem aquela questão da apresentação pessoal que é muito forte, que é muito marcante. Você pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser branco, pode ser pardo, mulato, a cor que você for. Você só tem que estar bem apresentável. Sabiano, você nunca vai deixar de ser contratado porque você é negro. Eu já vi com muitas negras, muitos negros. Existem sim negros na aviação. E ó, as negras com os cabelos afro, que é a coisa mais linda. E vamos falar disso agora no próximo tópico, que é sobre o cabelo afro. Que me perguntam muito, meu cabelo é cacheado, meu cabelo é encaracolado, meu cabelo é afro. É afro, né? Ai, não vou poder entrar na aviação porque eu nunca vi, me disseram que nunca viu, me disseram que não pode. Gente, de novo, eu vou repetir a mesma coisa. Você só precisa estar com o cabelo bonito e bem feito. Mas isso é qualquer pessoa, gente. Pode ser o branquelo, pode ser o mulato, pode ser a amarela, quem for. Se entrar com o cabelo desse tamanho assim, não vai dar certo. Então, você pode ter seu cabelo cacheado, você pode ter seu cabelo afro, desde que seja bem cuidado, bonito. Mega Hair. O assunto da semana é Mega Hair. Tá cheio de videozinho de Mega Hair. Tem um review do cabelão aqui que eu adquiri recentemente. Tem também contando, vídeos contando de como eu uso meu Mega Hair e todas as experiências que eu esteja com o Mega Hair. Então, vamos falar dele na aviação. Pode Mega Hair na aviação? Então, essa é uma questão delicada. Porque assim, quando eu entrei na Latam, no manual de apresentação, o pessoal falava que não podia Mega Hair. Mas ninguém vai chegar e falar, se tem Mega Hair, tira, não pode. Então, no começo, quando eu entrei, eu entrei de cabelinho curto. Mas eu nunca gostei de usar cabelo curto. Porque, na minha opinião, pra mim, o cabelo curto dá muito mais trabalho com Mega Hair. Eu levo muito mais trabalho pra dar volume, pra escovar e pra passar spray, pra não sei o que, o cabelo curto, do que só colocar o Mega Hair e sair de casa. Então, eu comecei a usar o cabelo curto, mesmo sem querer, por causa desse negócio de não poder usar o Mega Hair. Só que aí, eu fui encontrando comissárias no caminho que usavam o Mega Hair. Eu falei, what? Como assim você usa o Mega Hair, meu amor? E eu não tô sabendo. Aí, eu comecei a usar o Mega Hair também. E aí, foi quando eu continuei. É o mesmo assunto que eu tô falando pra vocês. É a tal da apresentação pessoal. Porque, convenhamos, que pra você dar errado um Mega Hair e aparecer aquela coisa ali, né? Aparecer aquela coisa horrorosa. É dois palitos, né? A pessoa acorda correndo, de madrugada, meio atrasada, comissária, no caso, né? E aí, você fica com aquele negócio aparecendo, os passageiros vão olhar e falar, o que é isso? O cabelo dela, o cabelo tá sujo. Só que o amissário tem um negócio estranho na cabeça. Então, você entende, talvez, por quê. É mais fácil você cortar o mal pela raiz, falar, não pode. Entendeu? Porque já deve ter acontecido de uma pessoa meio relaxada ter aparecido com uns negócios na cabeça aí, né? Errado. Morri! Mas, de novo, se você cuidar, se você fizer uma coisa bem feita, primeiro, que nunca vão perceber, né? E, segundo, que é a apresentação pessoal. Então, ó, vou passar umas fotinhos pra você, pra vocês de uns selfies, tá? Esse é bem aquilo pessoal mesmo. Acho que eu não cheguei a postar a maioria dessas fotos de... Eu usando o Mega Hair de Tic Tac, na época que eu era comissária, com cabelo maravilhoso, eu tava bem platinada na época, né? Que era moda também. Hoje já tá na moda mais esse champanhezinho aqui. Mas eu tava bem platinada e usando o Mega Hair. E não parecia, não percebia. Meu cabelo sempre estava impecável. De novo, é a apresentação pessoal. É como você se apresenta. Além da profissão do comissário exigir isso, você lida com pessoas. Não só, tipo, se você trabalha num banco, se você trabalha num caixa supermercado, você lida com pessoas. Você tem que estar bem apresentável. Então, isso é óbvio que você precisa ter. Então, assim, pode ser que a empresa que você trabalhe não aceite o Mega Hair. Mas isso você só vai ficar sabendo quando você lê manual de apresentação pessoal. Toda empresa tem um manual de apresentação pessoal com regras sobre a apresentação pessoal, né, Ana? Então, eu usava o Mega Hair, eu usava cílios postiço, mas não tinha nenhum buraco no meu cílios. Não tinha cílios caindo, sabe? É claro! No meio do voo. Então, é a apresentação pessoal. As unhas também, meninas. Unha, boa, tuana, que unha não pode estar descascando, você não roua unha, eu vou poder ser comissária. E que a gente vai voltar pra qual assunto agora, gente? A apresentação pessoal. Você tá servindo uma bebida pro passageiro com a unha toda ruída. O cara vai olhar assim, a tua mão vai falar, nossa, né, come a unha, né, meio porco isso. Sei lá, cada um pensa de um jeito, é feio, gente, é feio. Tá? Eu também rouo unha, mas é feio. E aí eu comecei a parar de roer a unha, comecei na manicure, quando eu virei comissária, só que como eu tenho cabelo fraco, unha fraca, tudo fraca, aqui com essas coisas todas aqui, a minha unha descascava muito rápido, ela quebrava muito rápido. E aí eu comecei a levar o esmalte na bolsa pra repor as pontinhas no hotel, só que aí descascava a pontinha no dia seguinte, e eu comecei a ficar louca. E aí chegou, tinha chefes que chamavam a minha atenção pra unha, que pior do que aquela unha ruída, é você entregar o copo com metade do esmalte caindo, né, meus amores? Então aí foi que eu descobri a unha postiça, foi que eu descobri a unha postiça mais maravilhosa do mundo, quando eu era comissária, e aí eu comecei a usar essa unha que já vem colorida, é adesivo, não é cola, então não machuca a minha unha original, e aí eu ficava plena 5, 6 dias aí voando pelo Brasil, com a unha sempre maravilhosa. Eles falam que não é muito indicado, unha muito grande, mas eu sempre usei, nunca falaram nada. Eu fiz um vídeo também falando sobre baixinhas, falando sobre a altura mínima na aviação, que não pode por causa da segurança do voo, não sei o que, mas eu não falei da altura máxima, quer dizer, eu falei, mas eu não comentei sobre. Então tem muita mulher que me pergunta, até menino aqui me falando, eu sou muito alta, eu sou mais que a maioria, tem mulher aí que me fala que tem quase 1,90, e isso vai ser um problema? Eu já venho com muita mulher alta, e eu não acho que isso seja um problema, ao menos que você seja muito atrapalhada, muito desengonçada, que seja uma coisa que todo mundo te veja de longe, e fale, fica longe daquela mulher, que ela vai cair em cima de você. Legal, o que não deve ser, então não tem problema. Então, no caso, você nunca vai deixar de ser contratada, porque você é muito alta. Porque está acontecendo muito de ter seleção, e as pessoas que não passam, começam a fantasiar motivos, ah, porque eu estou de aparelho, ah, porque eu sou gordinha, vou falar disso daqui a pouco, ah, porque eu sou muito alta. Gente, a aviação, ela a cada hora tem um perfil. A empresa pode ter funcionários de 18 a 40 anos, mas naquele momento, naquela seleção, ela quer só de 18 a 25, mais 23. Aí você vai fazer 26, ela te chama. Mas na verdade, naquele momento, ela quer de 20, 21. Aí você não é contratado por alguma razão, e você vai achar que é outras coisas. Então, assim, o que eu quero dizer, estou muito rolada hoje, você nunca vai saber o que é. Mas você tem que estar sempre com a boa apresentação, pessoal, sempre tem que estar com o dentinho escovado, não vai fazer entrevista com as negocinhas no dente. O batom nude, maquiagem nude, barba parada, na entrevista, se puder ir sem barba, é melhor ainda, muito melhor, porque a apresentação pessoal é melhor. Depois da entrevista, que você faz a sua barba aí, que bonitinha, tá? Cabelo com gelzinho, cabelo curtinho aqui, se não preso no rabo de cavalo, baixo, entendeu? Tenta ser o mais discreto possível. Você usa cílios postiços, não ponha cílios postiços numa entrevista, não precisa, é desnecessário. Tá? Mas no dia a dia, você pode sim dar profissão. E essa pergunta, que muita gente, muita gente pergunta, que é, eu sou, estou acima do peso, Ana, eu sou um pouco gordinha, tem problema? Então, é assim, eu sinceramente não sei qual que é a avaliação e o nível, mas quando você entra na aviação, eles te medem a sua circunferência, dentre outros exames médicos que eles fazem você, eles medem a sua circunferência. por quê? Porque o corredor do avião, ele é muito estreito, né? Ele é estreito. E você tem que se deslocar, vem pelo avião. Numa emergência, você tem que sair correndo, você tem que ajudar as pessoas, não sei o quê. Se você for bem acima do peso, se você tiver dificuldade para passar no corredor, você pode atrapalhar numa evacuação de emergência. Nada é contra você ser gordinha, mas aí no caso, é a mesma coisa da baixinha, é questões de procedimentos de segurança. Então assim, eu não sei exatamente qual que é a circunferência permitida, mas pela minha experiência, eu estou aqui para falar para vocês que eu já voei com muita, muita mulher gorda. Não é nem gordinha, é gorda. Gente, desculpa, tem magra, tem gorda, tá? Pelo amor de Deus, não é preconceito nenhum. Pelo contrário, foram pessoas maravilhosas, comissárias maravilhosas. E o que eu quero te mostrar é o seguinte, você não vai ser mandada embora porque você está gordinha. Talvez se você estiver obesa, com problemas de saúde, e você não consiga passar no corredor do avião, pode ser sim que eles te chamem e te deem uma dica disso e talvez te encaminhe para um tratamento, mas você nunca vai ser mandada embora porque você está acima do seu peso. Mas e ser contratada, gordinha? Não tenho problema nenhum com isso, tem muitas gordinhas na aviação e tem muitas magreas, magreia, magreia, não é de só ver osso, tem muitas também. Então é de novo o que eu estou falando, a aviação tem tudo quanto é tipo misturado. E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Então assim, para resumir, eu voei muito com negros, com asiáticos, com homossexuais, com heterossexuais, e ó, tem muito mais hétero do que vocês imaginam na aviação, viu? Altas, baixas, gordinhas, magrinhas, tudo quanto é tipo. A aviação é um, é para todo mundo. Antigamente, tinha aquele perfil de modelete, né? De uma certa altura, de uma certa cor de pele, de um jeito, não sei o que, eu nem sei como é que era antigamente, que eu não trabalhava antigamente, mas dá a entender e realmente a sensação que passa é essa. Mas, hoje em dia, se existiu isso, hoje em dia não existe mais. Cabelo colorido, cabelo colorido, também perguntaram sobre cabelo colorido. gente, isso, sabe o que é isso? É buzina de navio. É buzina de barco, eu não sei qual cruzeiro que buzinou, mas é aqui na frente, mas os gatos até levantaram aqui para eu ver o que estava acontecendo. Cabelo colorido, eu não indico, né, meus amores? Porque, o que eu estou falando aqui, o vídeo todo, que eu não aguento mais repetir? Apresentação pessoal. Você vai chegar lá com cabelo laranja, cabelo rosa, roxo, na entrevista, não é muito adequado. E quando você entrar na aviação e você já recebeu o seu manual de cuidados pessoais, você vai estar escrito lá que você não pode ter cabelo colorido, bem provável. Mas, isso não impede de você querer, já quando você já é contratado, de querer ter o seu cabelo colorido, porque eu já voei com comissários com cabelo pós-a-choque, vermelho, laranja, e algumas foram já chamadas na direção, na gerência para falar sobre, umas cagaram, falaram que eu não estou sabendo de nada, foi mandado embora, tudo bem. Que dia foi isso? Outras pintaram, então assim, depois que você entrou, é um pouco mais maligável, mas você assinou um contrato com a empresa e um contrato de ciência das regras, então você precisa cumprir essas regras. E outra coisa que eu queria falar para vocês, o que acontece muito também, você pode ir em uma entrevista com cabelo colorido e ser aprovado, mas aí quando você recebe o manual, você vai ver que não pode e aí você volta o seu cabelo da cor normal. O ponto é, eles não vão também deixar de contratar uma pessoa porque o cabelo dela é laranja, sendo que ela tem um puta perfil, é um puta profissional, tem uma experiência e tudo. Eles só vão chegar e falar, olha, legal, gostamos de você, você tem o cabelo, só que você tem o cabelo laranja, a gente não aceita o cabelo laranja. então, não é um problema. O problema está em você, no seu nervosismo, na sua falta de preparação, na sua cabeça e você ouvindo pessoas falar coisas que vão te influenciar. Então, não deixa isso te influenciar. Se você quer, você consegue. Se você quer ser comissário, então você vai ser comissário e ninguém vai estar no teu caminho para isso, tá bom? Porque eu já voei com todo tipo de gente e quando eu fui contratada, na minha turma, tinha todo tipo de gente, tinha negro, tinha gordinha, tinha baixinha, tinha alto, tinha quarentão, tinha 18 anos, tinha hétero, tinha homo, tinha tudo na minha turma. Então, se você ainda não está no nosso time, entra lá no meu Instagram, me segue, tá? Lá eu estou com essa vidinha aí de blogueirinha em Miami, com várias fotinhos legais, mas me chama no direct, converse comigo. Se eu demorar um pouco, espera, porque tem muitos directs, eu vou por ordem, mas um dia eu chego lá e se inscreve no canal, tá bom, meus amores? Dá um like no vídeo se gostou e até o próximo vídeo, tá? Obrigada pela companhia.